A Conexão Brasília de hoje fala sobre a liberação de 100 mil reais para a ONG Vidas Recicladas, um trabalho social da Igreja Bola de Neve de Santos que desde 2004 se dedica a auxiliar comunidades carentes, pessoas e famílias em situação de rua ou risco e as prepara para interagir com os demais setores da sociedade. Conexão Brasília, de olho no que o deputado faz lá para que haja resultados aqui na nossa região.